Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu já cheguei chegando, eu já cheguei com o prato pronto, que nós é dessas. Olha esse bolo, já dá pra ver? Tá dando pra ver. Tá dando pra focar direito? Faz só um pouquinho assim, na medida. Olha a lindeza que é esse bolo. Esse bolo aqui é uma homenagem a quem? A Regina. A nossa amiga de fé, a nossa irmã camarada. Firme sempre nos comentários de todos os vídeos. Esse bolo é pra você Regina. Eeei. Tudo bem que a receita é sua mesmo. Eeei. Ela postou essa receita no Facebook e quando eu vi, eu falei, eu vou fazer. E fiz logo em seguida. e gravei até. E eu não sei o que é essa lindinha, vou elogiar porque senão vai que ela me resolve plantar de novo. Essa lindinha aí fez. Que apagou o vídeo. A lindinha é a câmera, não é? Sim, não é a Virginia, não é a câmera. Por isso que eu tô falando, cuidado pra não estragar de novo. E estragou o vídeo. Aí até a Regina falou assim, vocês não gostaram do bolo muito? Pelo contrário amiga. Eu já fiz esse bolo várias vezes. O problema é que eu não gravei, né? De novo porque eu fiquei em burro. Sabe quando você grava tudo? Você faz tudo, você faz uma produção. E aí quando você vai ver, não vê. Que a câmera escondeu. Chega a salivar com esse bolo. Esse bolo, essa farofinha de cima, ele usa pasta de amendoim. Então fica um cheirinho de paçoque, quando tá assando, não fica um cheiro maravilhoso na casa? Fica. Nossa, muito delicioso. E por dentro ele é recheado de quê? De goiabada. Aproxima mais ele pra mim. Sobe um pouquinho. Vira ele de ladinho. Assim porque eu vou tirar essa foto pra cá. Isso. Olha que lindo. Ai. E é fácil de fazer. O melhor de tudo é isso. Porque a receita, a Regina, ela já, né? É das nossas também, cara. Não vai ficar fazendo receita cheia de pirulana. Receita fácil e receita de impacto. Porque olha isso. Vê aí a receita. Então pra começar esse bolo, a gente faz antes a farofa. Que é o estruso que vai por cima. Então, aqui eu misturo açúcar. Farinha de trigo. Aqui eu tenho fermento, canela e sal. Vou misturar aqui. E no lugar da manteiga, a gente vai usar pasta de amendoim. E misturar isso daqui. Pra virar uma farofinha. Eu vou misturar com a mão. Porque assim, eu consigo desfazer bem. Porque a minha é daquela pasta crocante. Então ela não fica muito cremosa. Sabe? Você tá vendo? Dissolve assim com a mão. E a Regina falou que é um fio longo de azeite. Só que eu não sei o quão longo é o longo dela. Então eu vou colocar uma longevidade que eu acho que é. O que eu acho que é pra deixar mais úmida essa farofa, né? E acho que é assim. Tá no ponto. Mais um pouquinho. Mais um longuinho. Acho que agora tá bom. Ó. Pegar perto, fica que nem uma maria de praia. É assim, Regina? Foi assim, você fala aí nos comentários. E aí, essa parte aqui tá pronta. A gente reserva e vamos fazer a massa. Um, dois, três. Então agora a gente vai fazer a nossa massa da nossa cuca. Eu tenho aqui açúcar. E aqui é aquele açúcar que eu faço com raspa de limão. Você precisa ter um limão siciliano que eu vou usar. Eu raspo o limão, coloco no açúcar e deixo na geladeira. Toda vez que eu preciso de açúcar, de raspa de limão na receita que eu uso açúcar, tá pronto. É ovo. Aqui eu tenho água e o óleo misturado já por motivos deles. Economiza a potinha. Mexe bem. Mistura a farinha. Eu amei. Eu já fiz essa receita. Eu amei. Eu já tinha gravado. Só que aí a câmera resolveu me boicotar e apagou. mas não tem problema porque como eu gostei muito, eu fiz de novo. Viu, Regina? Eu gostei. Não é que eu não tinha gostado. A câmera que me boicotou. Farinha bem misturadinha, fermento e sal. Tá pronta a nossa massa. E olha que massa, que linda. Então tá aqui. Massa, farofa e a goiabada. A Regina falou que é pra usar a goiabada cremosa. Só que eu ganhei essa goiabada cascão e eu vou colocar ela, Regina. Licença poética, não sou receita, tá? Se ficar bom, eu te falei. Você faz ele também. Aqui, Angas. Mexe na receita do outro. Coloca na forma. E aí a gente distribui a goiabada. Pequena um pedacinho assim. Eu vou encher de goiabada porque eu amo goiabada. Nossa. Bom, aí você vai dizer aí do que você não gosta. Já falei, gringel. Aí você coloca. Se for usar a cremosa, eu vou espalhar as colheradas. Opa. Acho que tá bom, né? Vai ser cuca. Bom, se bem que é uma cuca de goiabada, né? Pronto. Não vou exagerar, né? E aí coloca a farofa por cima. Uma pitadinha. Essa farofa, ela é muito cheirosa. Por causa do amendoim e da canela. E aí, só levar pra assar. Eu vou levar pra assar e a gente volta pra experimentar. Fácil, não é? Eu disse pra vocês que é fácil. Eu disse. Hum, tá bem essa tarde. Tá. Eu não sei, Cláudia, você tá bem assim, mas aqui é de tarde. Sim. É a hora perfeita, né? Pra tomar um chazinho, cafezinho. Olha isso. Fica muito lindo. Olha isso. Aproxima mais um pouco. Isso, isso. Não, e essa casca, eu não canso de olhar isso. É, a casquinha crocante. E olha como ele ficou bonito aqui, ó. Olha. Vamos experimentar? Vamos fazer a melhor parte, né? Vamos experimentar. Acho que eu podia ter percamão mesmo, né? Eu não vou ficar fazendo aqui, né? O que, né, Jé? Eu estou comendo, não vou fazer com o peixinho. É, não pode. É falta educação. Eu não vou ficar fazendo, né, Jé, não. Porque o coletor maravilhoso, eu já fiz aí tantas vezes. Eu já sei que ele é bom. Ele é muito gostoso. A farofa combina perfeitamente com o bolo, que combina perfeitamente com a goiabada, que é uma, que são os três sabores perfeitos, né? Sim. Com a farda, com essa farofinha. Realmente. E essa pasta de amiguinho em cima dá toda a diferença nessa farofa. Porque dá essa sensação aqui, que parece que é uma paçoquinha. Fica muito bom. Aliás, já que ela está vendo o que eu comendo. É, ela está mandando ver. Na hora dos exercícios não é assim não, mas tudo bem. Não estou nem errando. Olha, faça, apenas faça. Olha isso, que lindo. Você vai me mostrar, né, enquanto eu vou comer. Que delícia. E aí, a Regina tem, a Regina, para quem não conhece, eu vou falar, ela faz, fala para o sobrenome. Regina Preto. Mas você vai deixar o link, dela com esse bucho tudo. Ela faz as tildas mais lindas desse Brasil, sério. Se você conhece as bonecas tilda, ela faz perfeição. Quando a primeira vez que eu vi, te contar essa história? Conta, né? A primeira vez que eu vi, eu pensei até que era um blog gringo. Vou comer o bolo pessoal. Já estou me perguntando cara, né? Eu pensei até que era um blog gringo, assim, daquelas bonecas, sabe? Porque quando eu conheci a Regina, a gente ainda era, eu ainda escrevo blog até hoje, né? Sua cita. Antigamente era uma, era mais assim, todo mundo escrevia e tal, e ela tinha um blog, de tildas. Ai, meu Deus. Quando a primeira vez que eu vi, ela achei tão lindo. Que eu fazia tilda, eu já fiz tilda nessa minha vida. Não, você fazia pêpa. É, pêpa. Porque a minha não pode ser chamada de tilda, porque não tinha tecido original, não tinha nada. Era a minha, com o next to tilda, mas era pêpa. Mas não chegava nem aos pés dela. Mas se a Regina, que ela foi lá, no blog, falou, ai, que linda, não sei o que, não sei o que. Aí eu pensei que era uma pessoa comum, né? Quando eu fui no blog dela, eu vi aquelas tildas perfeitas, porque ela estava usando com a minha cara. Acho que ela quis ser irônica. Mas não era irônica, é que a Regina é tão generosa, tão generosa, que ela teve bons olhos para ver que as minhas peças eram bonitas. Mas você precisa ver a tilda dela. Eu vou, a gente vai deixar o Instagram dela, você vai ver assim. Aliás, tudo que a Regina faz é muito bonita, ela tá muito com gosto. É. Regina, I love you. Sério, de coração mesmo. Ó, a gente já se conhece, a gente nos conhece pessoalmente, mas a gente se conhece desse mundo internet faz sempre, né? Faz. E é uma pessoa ímpar. A gente ama ela, né? Amar ela. Amo ela? Amo ela? É bom. Nós a amamos. Sim, nesse português ficou melhor. Você pense o quê? De vez em quando eu resgato lá, dos anos que eu estive na escola, eu não aprendi muita coisa. Sabe se você gostou desse vídeo, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha com teus amigos, ativa o sininho, segue a Regina lá no Instagram. Uhum. E me diz aqui, se você também tem uma amizade internética dessa, e ainda que te proporciona umas receitas dessas, que essa receita é do caderninho já. Sempre eu tô fazendo ela. Ah, viu? Então é isso. Beijo, gente. Um beijo especial pra Regina hoje. Regina, I love you. Tchau, tchau. Tchau, tchau.